Ficou tudo escuro aqui Estamos saindo aqui da áudio Agora vamos pra lá, vamos descansar Quero mandar um beijo enorme Pra minhas duas amiguinhas A Bianca e a Nicole As filhinhas do Paulo Henrique lá de Contagem Que pediu pra mim mandar um beijo Pra elas no Youtube No canal do Youtube Bianca, linda, um beijo Nicole, tchau Beijo, querida Pô, tem que entrar lá na minha página Lá na internet, lá no diário de bordo Vai ficar bonito pra vocês me verem lá Hã? Bianca, manda um beijo pro tio Manda uma foto Com um papelzinho escrevendo assim Sou teu fã É Bianca, que lindo Tchau Nicole, beijo minha querida Um abraço pra vocês Qualquer hora eu vou aí em Contagem Eu descarrego bem lá perto da Scania Lá na fábrica Que é da Aetra Lá perto do hotel Estoril lá Em cima Depois que passa a base da Petrobras Ali subindo Eu descarrego ali, hein Qualquer hora nós vamos por aí Um beijo minhas queridas Tchau 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 Tchau